Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão. A nossa aula de hoje tem como tema, continuando a revisar tecnologia para o estágio 4. Tá? Lembrando que nós, nas últimas aulas, né? Nós estamos revisando os conteúdos dentro dos temas geradores, né? Que nós fomos abordando dentro do todo o ano letivo, dentro de todo esse contexto. E aí agora, a gente vai continuar essa revisão sobre esse tema gerador tecnologia para o estágio 4. Exato. Trago aqui, né? A figura de Elisa Maria Ferreira Veras da Silva, que foi uma pioneira, né? É uma pioneira na matemática no Brasil, sendo a primeira mulher professora do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal da Bahia a ter doutorado. E também foi a mulher negra do Brasil com o título mais antigo de doutorado na área de matemática. Então, a gente precisa, cada vez mais, né? Referenciar essas mulheres, essas pessoas que estão constantemente, né? Falando de ciência e fazendo ciência aqui no Brasil, principalmente. Trago, então, para o nosso estudo de hoje, né? Essa música de Carlinhos Brau, Terra Viva, que o trechinho dessa música, ela diz o seguinte. Energia limpa, todo mundo bem. Energia limpa, todo mundo faz. Energia limpa, todo mundo é. Energia limpa, todo mundo vai. Terra viva, pela vida nossa ara, que ela viva pedra livre, como alma em poça rara. Terra vive e vai viver, lei de amor é lei. Não verei meu cariri sem a força de vir, sem a força vir de eleguar. Então, o que que fala essa música, né? Fala sobre energia. E dentro dos temas, né? Dentro do tema gerador tecnologias, nós vimos, né? Energia, o que é energia, né? Vimos as fontes de energia. Então, hoje, a gente vai fazer essa revisão dessas tecnologias envolvendo a energia. E aí, como objetivos da aula, nós temos diferenciar a temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes situações de equilíbrio termodinâmico cotidianas, né? Segundo, discutir o uso de diferentes tipos de combustíveis e máquinas térmicas ao longo do tempo para avaliar avanços, questões econômicas e problemas socioambientais causados pela produção e uso desses materiais e máquinas. Terceiro, discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotidiana quanto no mundo do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e tecnologias, como automação e informatização. E, identificar e classificar diferentes fontes renováveis e não renováveis e tipos de energia utilizados em residências, comunidades ou cidades. E, quinto, classificar equipamentos elétricos residenciais, chuveiro, ferro, lâmpada, TV, rádio, geladeira, de acordo com o tipo de transformação de energia, da energia elétrica para térmica, para luminosa, sonora e mecânica, por exemplo. Então, relembrando aqui mais uma vez, nós vimos todos esses objetivos, estudando sobre ele, hoje é uma revisão com a característica da gente relembrar, reviver um pouquinho sobre esses objetivos. E aí, a Pró, então, traz, né? Essa imagem é o seguinte, tô vendo várias coisas subindo bem rápido, acho que são os preços do gás, dos alimentos, da energia. Então, o que que essa imagem nos traz, né? E essa fala, falando sobre essas coisas que estão subindo rápido, né? Esse observatório aí, né? Essa imagem de um observatório, onde você tem um telescópio ali, que vai aproximar os objetos. E aí, o que que essas pessoas estão vendo? O preço do gás, dos alimentos, da energia, todos eles subindo. O que que isso quer dizer? O que que isso quer trazer pra nós, né? Sobre essa realidade, do quanto que a gente consome, do quanto que, às vezes, a inflação, do quanto que os preços dos materiais e bens de consumo, que nós temos e utilizamos em nossas casas, eles constantemente estão oscilando de preços e o quanto isso impacta na nossa vida e na nossa qualidade de vida, não é verdade? E aí, então, vamos agora para as questões do diamborte, tá certo? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, né? Para nós revisarmos um pouquinho mais sobre a energia, né? E as tecnologias envolvidas nessa energia. E aí, começando, então, essa revisão, a PRO já traz aqui, ó, um slide que nós já trabalhamos com ele, né? E nesse slide, ele traz o quê? Aquela relembrar, porque recordar é viver e saudade não tem idade, não é verdade? Então, a gente vai relembrar sobre a geração de energia. E nós temos diversas fontes pra essa energia ser gerada, né? Aqui, essa geração de energia elétrica que a gente tá pensando, que a gente já sabe, já viu isso, que a energia, ela não pode ser nem criada, nem destruída. Ela é sempre transformada. E aí, então, nós temos hoje como fontes de energia, né? Energia eólica, que é a energia dos ventos. Energia hidrelétrica, né? Da força da água. Energia maremotriz, que tem a ver com as marés, né? Com o movimento das ondas. Energia geotérmica, que é a energia que vem, né? Do solo, né? Dos combustíveis fósseis, como carvão, petróleo, né? Carvão mineral aqui. Energia nuclear. Energia biomassa, como, por exemplo, na nossa realidade aqui no Brasil, né? Nós temos como biomassa o etanol, né? O álcool. Energia solar, que é essa energia vinda da luminosidade do sol. E que, então, todas essas energias, essas fontes de energia, são, então, transformadas em energia o quê? Elétrica. Tranquilo até aqui? Vamos seguindo, então. E aí, vamos tentar resolver algumas questões, né? Essa questão do INSEJA, né? Do Exame Nacional de Certificação da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, do ano de 2018. E ela diz o seguinte, o quadro mostra a oferta interna de energia elétrica por fonte em 2013 no Brasil. Então, aqui são as fontes de energia, o que a gente já viu agora, não foi? No slide anterior. E a porcentagem do uso, né? Dessa energia. Então, hidráulica, 70,6%. Biomassa, 7,6%. Energia eólica, 1,1%. Gás natural, 11,3%. Derivados de petróleo, 4,4%. Energia nuclear, 2,2%. Carvão mineral, 2,6%. A prova vai ampliar um pouquinho aqui, essa imagem, né? Pra gente dar uma olhada melhor nessa tabela. Então, o que a gente observa aqui, ó? Se a gente observando essa tabela, a gente consegue ver, né? Esse quadro, a gente consegue ver que o maior gasto, né? De energia que nós temos no Brasil, né? A nossa maior fonte de energia é a energia hidráulica, percebem? 70,6%. E a nossa menor fonte, né? Esses dados de 2013. Em 2013, qual era a menor fonte de energia, né? No Brasil, era a energia eólica, com 1,1%. Então, a gente consegue ter aqui uma noção, né? De quais são as nossas fontes de energia no ano de 2013. E aí, vamos então, para a questão, a pergunta em si. Então, em 2013, a geração de energia elétrica, a partir de fontes renováveis, representou, opa. Então, ela não disse simplesmente, né? Sobre a energia, qual a energia mais utilizada, né? Qual fonte de energia elétrica mais utilizada. Não. Ela está falando sobre o quê? Quais foram as fontes de energia renováveis. E aí, a gente tem que lembrar que nós temos aí as energias não renováveis, como, por exemplo, o quê? A gente tem petróleo e carvão mineral, né? E energia nuclear. E a gente tem as energias renováveis, que são aquelas energias que, em um curto período de tempo, nós sempre conseguimos repor essa energia, né? Essa fonte de energia, ela é renovável porque o ciclo de vida dela se reestabelece em um tempo menor, né? Como, por exemplo, a energia eólica, como, por exemplo, a biomassa, como, por exemplo, a energia hidráulica, a hidráulica, né? Vindo das hidrelétricas, tá? Então, o que ele quer aqui? Ele quer a soma de todas as energias elétricas a partir das fontes renováveis. Então, o que a gente já sabe aqui? Vamos colocar carvão mineral? Não, né? Então, não coloca carvão mineral, nem energia nuclear, nem derivados do petróleo, nem o gás natural. O que que nos sobra? O que que nos resta? Nos resta essa somatória aqui, ó. De energia hidráulica, biomassa e eólica. Então, nós vamos somar 70,6 mais 7,6 mais 1,1. Que nesse somatório aqui vai dar quanto, minha pró? Se a gente faz essa soma, então, né? De 70,6 mais 7 mais 7,6 mais nós temos quanto ali? 1,1. Quanto é que vai dar, né? Esse valor aqui, essa somatória aqui, nós vamos perceber que vai ser 79,3. Que alternativa correta aqui ou a mais adequada pra essa pergunta é qual? A letra C. Vamos seguindo, então. Próxima questão diz o seguinte, ó. A carne pode ser conservada por meio de processos como o salgamento, a defumação, a desidratação ou na gordura. Caso haja disponibilidade de energia elétrica, pode-se resfriar a carne utilizando-se uma geladeira. Então, como é que a gente faz pra conservar os nossos alimentos? Quando a gente tem energia elétrica em casa, a gente põe esses alimentos, por exemplo, a carne onde? No congelador ou na geladeira, né? Todos esses processos são eficazes porque tanto o salgamento, então ela não tá falando apenas do uso da geladeira, né? Ela tá falando do salgamento, a defumação, a desidratação ou conservar o alimento, a carne na gordura. Todos esses processos são eficazes. Por quê? Por que sangue existente na carne se altera e age como conservante? Será que o sangue vai agir como conservante da própria carne? Não, né, gente? Muito equivocada essa resposta aqui. Letra B. O ambiente torna-se desfavorável para os micro-organismos. Quem são os micro-organismos? Bactérias, fungos que podem começar a fazer o quê? A decomposição dessa carne. Então, o que ele tá dizendo? Que esse ambiente muito salgado ou então resfriado na geladeira ou com a defumação ou com a desidratação eles vão se tornar ambientes que são desfavoráveis, ou seja, que vão ser ruins pra quê? Para o crescimento, né? Desses micro-organismos. Então, pode ser, né? Vamos ver essa letra B. Então, aqui, ó, a gente pode ser. A letra C. A carne sofre alteração em suas fibras tornando-as mais rígidas. É porque a carne vai ficar rígida? Vai ficar dura? Isso é que vai evitar, vai conservar a carne? Não, né? A carne reage com o sal formando uma camada protetora. A carne vai reagir com o sal formando uma camada protetora, é por isso? E onde não tem sal? Porque ele tá falando só do salgamento. Mas e na defumação? E quando a gente coloca na geladeira? O que que vai acontecer? Que ele lembra que aqui ele tá falando de todos os processos e não apenas de um. Então, o que que a gente observa? Que a nossa melhor opção pra responder essa questão, né? É a letra, é a alternativa B. Por quê? Porque ela tá dizendo que todos esses ambientes muito salgados, com a temperatura mais baixa, né? na geladeira ou então com a carne desidratada ou defumada, isso vai fazer com que esse ambiente seja desfavorável pra quem? Para os micro-organismos. Então, já temos aqui a alternativa certa. Vamos para a próxima questão? Essa questão, né? A prova vai dar uma ampliada aqui primeiro, né? Nessa imagem pra gente dar uma olhada nessa imagem que ela tá falando sobre o quê? Representação esquemática do ciclo da água. Olha só. E ela diz o seguinte, ó, ela mostra o lençol freático, então tem as chuvas, né? e com essas chuvas, né? E essa água da chuva, ela vai infiltrar esse solo, vai se acumular nos lençóis freáticos, também nascentes, né? De rios, de lagos, né? Sendo um acúmulo de água, e aí então essa água, ela vai indo em direção a quem? A nascentes de um rio ou do mar, tá? Além disso, essa água, ela pode ser evaporada no ambiente, ou a evapotranspiração das plantas e dos animais, fazendo com que esse vapor de água retorne para a atmosfera, e na atmosfera tem a formação das nuvens, essas nuvens carregadas, o que que acontece? Elas retornam na forma de água, com as chuvas, né? Precipitando novamente nesses solos e fazendo com que esse ciclo, ele se mantenha, tá? Então falando rapidamente aqui do ciclo da água, certo? E aí, dessa questão, ele diz o seguinte, a fonte primária da energia que permite a continuidade desse ciclo de água é do tipo, então o que que acontece aqui? Essa água, para ela evaporar e voltar para a atmosfera e esse ciclo ser retroalimentado, continuar, qual é a fonte de energia primária, principal, para que todo o ciclo da água aconteça? A nossa fonte, ó, tá aqui registrada, qual é? A fonte luminosa do sol, né? Que vai fazer o que? Vai emitir uma energia o que? Térmica, não é isso? Então, qual é a alternativa que nós temos aqui, a ideal? A letra B, alternativa B, tranquilo? E aí, então, nós vamos ver um pouquinho sobre a usina nuclear, certo? E a gente tem que ver algumas questões aqui. A prova vai dar uma ampliadinha para a gente fazer essa leitura. Aqui. Uma usina nuclear construída próxima ao mar utiliza a água desse mar para o resfriamento das torres que se aquecem por causa das reações de fissão nuclear. Então, o que vai acontecer? Lembra que nós tivemos uma aula falando sobre matéria e nessa aula nós vimos também que a matéria ela é constituída por átomos, né? E aí, o que vai acontecer? Esses átomos numa usina nuclear, tá? Esses átomos, eles vão ser, vão sofrer um processo de fissão. É como se o núcleo desses átomos, eles se partissem, tá? Fissão vem dessa palavra, né? de partir. Então, essa fissão nuclear vai acontecer. E aí, após essa fissão nuclear é que vai gerar uma energia e é essa energia, né? Que vai ser transformada em energia elétrica posteriormente. Deu pra entender? Então, o que que acontece? Pra que essa usina nuclear, né? Por conta dessa fissão desses núcleos, ela não entre em combustão, ela não gere nenhum incidente. O que que acontece? Existe ao mesmo tempo um resfriamento dessas torres, onde essas fissões, né? Nucleares vão estar acontecendo. E aí, esse resfriamento, ele é dado a partir do uso de água. Então, sempre próximo a uma usina nuclear, você vai ter uma fonte de água, certo? No caso aqui dessa questão, ele tá dizendo que essa usina nuclear, ela foi construída próximo ao mar. E aí, essa água do mar é que está sendo utilizada para quê? Para o resfriamento das torres, tá? Que se aquecem por causa das reações de fissão nuclear. Entendido até aqui? Tranquilo? Então, vamos seguir. Após o resfriamento das torres, a água retorna ao mar sem ter entrado em contato com material radioativo. Porque essas usinas nucleares vão usar materiais, né, elementos radioativos e são esses elementos radioativos que vão sofrer essas fissões nucleares. Tranquilo até aqui? Só que a radioatividade, ela é muito perigosa, né, para os seres vivos ao seu redor, principalmente para nós humanos. E então, por isso, tem todo um controle, tem todo um cuidado desse material. e por isso também que essa água do mar, ela não entra em contato com o quê? Com esse elemento, esse material radioativo, né? Ela faz o resfriamento por fora dessas torres, tá? Ao retornar ao mar, que impacto ambiental a água pode causar? Então, o que que pode acontecer? Contaminação por radiação em peixes, mas se ele tá dizendo aqui, ó, que a água retorna ao mar sem ter contato, né, com o material radioativo, não teria, então, essa relação com a radiação nos peixes, né? Então, talvez não. Ingestão de metais pesados pelos peixes. Ele diz, em algum momento, nessa questão, que é emitido metais pesados, ou então, descartado, metais pesados na água do mar? Não, né? Então, provavelmente também não é essa a alternativa. Vamos ver a letra C. Alteração das populações aquáticas pelo aquecimento das águas. Olha bem, essa água do mar, ela vai resfriar essas torres, né? E depois ela retorna para o ambiente. O que que acontece quando a gente, não sei se vocês já experimentaram isso, quando a gente vai esfriar um café, o café está muito quente, aí vou dar café para uma criança, então não pode ser tão quente assim, né? E aí, o que que a gente faz com a xícara do café, às vezes? A gente coloca essa xícara dentro de um outro vaso com água, né? Com água gelada. Não é isso que a gente faz? A gente pode fazer? E aí, o que que acontece? Quando a gente termina de esfriar esse café ou um mingau, o que que acontece com a água que estava embaixo, que estava gelada? Ela não aquece, não é? Por quê? Porque existe uma troca de energia aí, certo? Uma troca energética e aí, nessa troca, né? Que é o calor, que é esse movimento, né? Essa transferência de energia. energia. Então, nessa troca, o que que vai acontecer? Vai acabar aquecendo a água. Então, talvez a letra C possa ser a alternativa mais, mais correta, né? Vamos ver só a letra D pra gente tirar a dúvida. Redução das populações aquáticas pelo descarte de resíduos químicos. Olha, ele não falou na questão em nenhum momento de descarte de resíduos químicos. Então, só nos sobra qual a alternativa? A alternativa C. Tranquilo? Tudo certo até aqui? Por quê? Porque com o aquecimento dessa água, os seres vivos, os peixes, as algas, né? Que estavam próximo desse ambiente aí da usina nuclear, o que vai acontecer? Vai ficar tão quente que essas populações, ou elas vão morrer, porque elas não podem sair nadando, ou elas vão se afastar desse ambiente. Certo? Então, por isso que uma alteração das populações aquáticas devido ao aquecimento das águas. Tranquilo? Vamos voltando então, indo pra nossa penúltima questão. A meta, vou ampliar aqui um pouquinho também. a meta de consolidar uma matriz de energia limpa, que normalmente, né? São consideradas as energias renováveis, né? No Brasil, a partir dos avanços em biocombustíveis e outras fontes renováveis, requer um maior investimento para os próximos anos, apontou um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O combustível que atende a essa matriz de energia, ou seja, um biocombustível, né? Que atende essa matriz de energia limpa é quem? É o etanol, o urânio, o diesel ou o gás natural. Aqui no Brasil, o que a gente tem é que em outros países, né? Não existe uma produção em tão larga escala como aqui no Brasil, é a produção de quê? De etanol, tá? Que é o álcool, né? Para os carros. Então, qual é o nosso combustível ou biocombustível que tem nessa matriz energética limpa? É o etanol, letra A. Tranquilo até aqui? Vamos seguindo. A nossa última questão, né? Dessa revisão de tecnologias. O que a gente tem? O Brasil vem se tornando um país que utiliza cada vez mais fontes renováveis de energia, embora ainda haja uma necessidade de diversificar os tipos de produção existentes no país. Os dois principais tipos de fontes de energia renováveis utilizados pelo Brasil atualmente são energia eólica e solar, letra B nuclear e hidrelétrica, letra C hidrelétrica e biomassa, letra D eólica e biomassa. Olha bem essa questão. Ele está perguntando os dois principais tipos de fontes de energia renováveis, certo? Quando a gente pensa em energias renováveis, a gente já tem, né? é uma alternativa que a gente de cara já tem que excluir. Qual é? Vocês sabem aí, já identificaram aí em casa? A letra B porque a gente não considera energia nuclear uma energia renovável, certo? Então a letra B já não entra nessa história. Quando a gente pensa na questão, ela está dizendo aqui dos dois principais tipos de fontes de energia do nosso país. Ou seja, quando a gente diz que são os dois principais tipos de fontes de energia, ele está tratando aqui do quê? De quais são as fontes mais utilizadas no nosso país. A gente já viu na questão anterior que a gente utiliza em uma grande quantidade a biomassa. E qual é a outra energia que também é utilizada em grande quantidade? Nós temos as hidrelétricas. Por quê? Porque nosso país ele tem uma riqueza em bacias hidrográficas que nos permite ter também uma riqueza de utilização dessas fontes renováveis de energia que no caso aqui então é a letra alternativa certa é a letra C que é a hidrelétrica e a biomassa. Tranquilo até aqui minha gente? Vamos então retomando para o nosso slide para a gente ir finalizando essa nossa revisão certo? E aí nessa nossa revisão aqui o que nós temos? Nós vimos sobre a energia que ela não é criada nem destruída apenas transformada nós vimos algumas energias renováveis e não renováveis e algumas fontes dessas energias não foi mesmo? E por que que a gente fez essa revisão para fechar esse conteúdo de tecnologias e relembrando as energias porque a gente precisa sempre estar compreendendo o por que o uso a necessidade que nós estamos tendo atualmente desse uso e essa busca cada vez mais forte de energias não de energias renováveis porque por muito tempo o mundo não só o nosso país vem utilizando de fontes não renováveis mas essas fontes não renováveis elas nos trazem impactos ambientais muito mais severos que por exemplo o petróleo e o carvão mineral e esses impactos ambientais tem feito com que nós busquemos cada dia mais outras fontes de energia fontes renováveis não só por serem energias limpas mas também por essas energias não causarem tanto impacto quanto as energias não renováveis e aí agora é a sua vez de fazer as atividades e buscar e aprender um pouquinho mais sobre a energia e as tecnologias envolvidas nas fontes de energia que nós utilizamos no nosso dia a dia eu fico por aqui agradeço peço que se cuidem bebam água usem máscara e qualquer dúvida entre em contato comigo pelas redes sociais tchauzinho até mais e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.